Uma brincadeira que virou coisa séria, vai tomar no cu, cara, nunca foi brincadeira, cara Mas era que nem o cara do alocador que falava pra mim, ele falava, cara, você acha que é legal ficar rebobinando fita o dia inteiro aqui? Isso não é legal, só não é com o dia inteiro assim no filme, tá ligado? É, cara, tá louco, mano Tem a parte gostosa que é ter a ideia e tal, e ver funcionando, ver a galera jogar, mas, pô, ver a galera jogar é depois de acabar, né, cara É, depois que já deu um seg ali, né? É, então, eu quero me conectar com os players, pô, eu também acho muito foda, velho Tanto que eu gosto de fazer esses bate-papos, mas tem que fazer o jogo, né? Exato, tem que ter alguma coisa pra mostrar, né? Tem um detalhezinho antes aí que, pra se conectar, tá faltando aí, né, então...